A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe Lu Aipomice Mãe Mãe Na Papo Aipomice Mãe Lu Rapo Pomice Mãe Lu Papo Aipomice Mãe Rapo Pomice Lua Mãe Lu Mãe Lu Aipompararu Aipompararu Papai, vamos ser? Ai! Sa! Sa! Pai, Sa! Pai, Sa! Jaco, vamos ser? Ai! Laco, vamos ser? Lu! Jair, Lu! Jair, Lu! Pai, Lu! Pai, Lu!